Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para você e nesse vídeo você vai saber as atuações dos jogadores do Santos, quem foi o craque, quem foi o perna de pau, quem ficou devendo o futebol, você confere agora. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Você vai ver as notas do GE Globo Esporte para os jogadores do Santos que perderam, o Santos que perdeu para o Cruzeiro por 2x1, dois gols do Wesley e o Ângelo fez o gol para o Santos. Começando com o goleiro João Paulo, nota GE 3.5, nota do Público 2.2, calculou mal o movimento de saída da área nos dois lances que resultaram em gols do Cruzeiro. Portanto, falhou nos dois gols, comprometeu o time do Santos, os erros foram determinantes para a derrota do Santos em Minas Gerais. Foi o perna de pau do jogo João Paulo, lateral Natan, 4.5, nota GE e Público 1.9. Pelo Público, Natan foi pior ainda do que o João Paulo. Não apoiou o ataque e teve muita dificuldade na marcação. Acabou sendo substituído no intervalo, fez uma má partida, Natan. Gabriel Inocêncio, nota GE 5.5, nota do Público 4.7. Fechou bem os espaços e cumpriu bem seu papel tático em campo. Nos lances de mano a mano, sofreu para marcar Matheus Vital e recebeu um cartão amarelo por falta na entrada da área. Messias Zagueiro, nota GE 5.5, Público 4.4. Ganhou quase todas as divididas pelo alto, mas foi lento na saída de bola. Dos zagueiros foi o menos pior, vamos dizer assim. Joaquim, nota GE 5.5, nota Público 3.9. Teve dificuldades para fazer a cobertura pelo lado esquerdo da defesa do Santos, mas conseguiu bons desarmes. Lucas Pires, lateral, nota GE 4, Público 2.9. Não foi bem o Lucas Pires, não. Deixou uma avenida pelo lado esquerdo do campo e viu o Cruzeiro construir como quis pelo seu setor. No ataque, pouco contribuiu. Rodrigo Fernandes, foi mal na partida, né? 5.5, nota GE e do Público 3.6. Mostrou muita competitividade no meio de campo por ser implacável na marcação. Apesar disso, tomou um cartão amarelo sem necessidade e errou alguns passes fáceis que dificultaram o avanço do Santos no ataque. Eu, sinceramente, não gostei do Fernandes. Ed Carlos, meia, nota GE 5, Público 3.9. Ed Carlos entrou bem, entrou para dar mobilidade ao meio de campo e não conseguiu. Camacho, nota GE 5.5, Público 2.5. Apareceu pouco com a bola nos pés, mas cumpriu papel tático importante para o coletivo. Quando teve a bola dominada, soube clarear o jogo e aliviar a pressão da marcação. David Washington, atacante, nota GE 6, Público 5.3. Entrou no fim e praticamente não tocou na bola. Lucas Lima, meia, nota GE 5, Público 3.1. Eu, sinceramente, não gostei da atuação do Lucas Lima. Vamos ver aqui. Apagado em campo, pouco criou e, sem motivo, demonstrou irritação com as decisões do árbitro. Daniel Ruiz, meia, 5.5, nota GE, Público 4. Improdutivo com a bola nos pés, mas levou muito perigo nos lances de bola parada. Mendoza, atacante, nota GE 6.5. Foi uma das maiores notas do GE. Público também gostou do Mendoza, 6.3. Quase marcou um bonito gol no primeiro tempo e foi a válvula de escape da equipe pelo lado esquerdo. Levou muito perigo no fim da partida. Gostei do Mendoza também. Marcos Leonardo, nota GE 6.5, nota do Público 5.2. Fez o pivô, chamou o time para o ataque, segurou a defesa adversária e, em um raro momento, com a bola dominada, colocou o Ângelo na cara do gol para marcar o gol do Santos. Marcos Leonardo foi bem também. Lucas Braga, nota GE 5, Público 3.2. Deu uma boa ajuda a Natan na marcação pelo lado direito, porém não conseguiu cumprir sua função em campo, que é atacar. Foi sacado no intervalo. Ângelo foi o melhor pelo GE. 7 a nota e o Público deu 5.9. Mudou o jogo quando entrou em campo. Marcou o gol do Santos, seu primeiro na temporada. Foi para cima dos adversários e deu velocidade para o ataque. Ângelo foi o melhor da partida, segundo o GE e segundo o Público também. Odair Helman, nota GE 5.5, nota Público 2.1. Seu time teve pouca mobilidade e, de novo, ficou dependente das jogadas individuais para chegar ao gol adversário. Acertou nas substituições, mas o Santos se desconcentrou facilmente após sofrer o segundo gol. E você, para você, quem foi o craque da partida pelo lado do Santos e quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.